Tudo pronto, são 10 horas em ponto, o rondoniense vai dar a largada. Aqui o Campeonato Rondoniense de Futebol Sub-20 na FFRTV, através do YouTube você nos assiste. Rolada a bola no estádio Aloysio Ferreira, às 10 horas da manhã, começa a partida, decisão do Campeonato Rondoniense Sub-20. Bola do Giparaná, rechaço de bola, sempre pelo alto, vamos botar essa bola no chão, garotada. Aí o Giparaná tentando se defender, o rondoniense vai para frente, Leandro toca na bola, volta para o número 11, que é o Jonathan. 5 é o João Pedro, você vai acompanhando aí, João Pedro. Na direita o Sete Cauê, é bom de bola, o Giparaná no ataque. Muito bem postada a defesa do rondoniense. Uma jogada na intermediária, falta de Juan Pablo em cima de Caio. Inclusive, João, a gente já vê aquela ideia que a gente tinha comentado, o time do Giparaná marcando pressão, marcando a saída de bola do rondoniense, porque precisa reverter o resultado. O time do rondoniense vai ter que manter a calma, para não tomar nenhuma decisão precipitada, e aprender, ver como ele pode explorar esse avanço da equipe do Giparaná. O time do rondoniense pode jogar muito bem com o regulamento de baixo do braço. Venceu o primeiro jogo, os primeiros 90 minutos, por 2 a 0 lá em Giparaná, e joga podendo perder até por 3 gols de diferença. Então, 2 gols vai para a pênalti, mas é o Giparaná quem toma a decisão de ir para o ataque, uma falta que vai ser cobrada ali na intermediária. Todo o time do Giparaná no ataque, o rondoniense todo na defesa, e a expectativa da cobrança desta falta. 0 a 0 no estádio Aloysio Ferreira, decisão do campeonato rondoniense sub-20. Atenção, partiu para a bola, tirou, passa à direita do goleiro, do Aranha do rondoniense, e se perde pela linha de fundos Armando Júnior. Que chutaço, hein? Que chutaço, uma bela cobrança, buscando ali o canto do goleiro. Apostou mais na força do que na direção, mas nesse momento o Giparaná só tem a opção de atacar. Pois é, essa transmissão chega até você com o apoio da Amaral Produções, da Federação de Futebol do Estado de Rondônia e da Brasil Digital. Bola rolando no círculo central do gramado, mas com falta do número 11, jogador do Giparaná, que é o Cauã. Inclusive, a gente atenta aqui que tem um grupo de torcedores aqui que são fãs do Adrian, jogador do rondoniense, então naquele clima já de futebol profissional, a família dando o maior apoio para o rapaz ali. É, e é de se louvar a participação desse povo aí, né, meu amigo Armando, em virtude do sol. Olha a bobeira do Aranha, atenção, a bola vai entrando pela linha de fundo. Que bobeira deu ali o Aranha, meu amigo Armando. Isso aí, ó, a gente falou, tranquilidade é uma coisa, mas tem que ser tudo com moderação. Ali, a saída de bola, o time do Giparaná avançando bastante, quase que o Aranha entrega o ouro. É, meu amigo, é aquele negócio, a facilidade, achando que ganhou de 2 a 0, o negócio tá tranquilo, mas não tá bem tranquilo não. O Aranha para a cobrança do tiro de meta, quase, quase ele entrega o ouro. Bola vai viajando pelo alto, a cabeçada de Leandro, cortando para o Giparaná. Volta agora com o número 10 da representação do rondonense, que é o Thiago. É esperto, tentou o drible, mas a bola foi pela linha lateral. É arremesso para a equipe do Giparaná. 0 a 0, quando são decorridos 4 minutos de partida aqui no estádio Aluísio Ferreira, Fabrício. João, nesse primeiro minuto de jogo, a gente vê um rondonense um pouco conservador. No 4, 2, 3, 1, muito bem definido pelo Guarate. O conservador joga com regulamento debaixo do braço. E o rondonense no 4, 4, 2, atacando muito bem com dois pontos espetados aqui. Camisa 16, assintoso. Enquanto o camisa 10 de rondonense tenta conter o avanço dele até na linha de fundo, acompanhando ele aqui, como você pode ver na transmissão. Rondonense muito conservador nesse início de jogo, claro. Joga com regulamento debaixo do braço. E o Giparaná fazendo o que tem que ser feito, atacar. É verdade, o Giparaná veio mais para o ataque, está encurralando a equipe do rondonense no seu campo de defesa. Federação de Futebol do Estado de Rondônia, administração Heitor Costa. Apoio também da Amaral Produções e da Brasil Digital. 0x0, jogo no estádio Aloysio Ferreira, sol de quase 40 graus, 10h05 da manhã, deste domingo, dia 24. Primeiro jogo, o time do Giparaná perdeu em casa por 2x0 para a representação do rondonense. Lembrando para você que está assistindo essa partida no canal do YouTube da Federação, que o Giparaná é camisas azuis, é esse time de camisas azuis e branca. E o time do rondonense Social Clube, aqui de Porto Velho, capital de Rondônia, é o time que estoura a camisa branca com a lista alá Vasco da Gama. É, isso aqui é azul e verde, é o time do rondonense. É interessante ver também, a pontuação do nosso amigo Fabrício, que o camisa 10 do rondonense está tendo que voltar bastante, porque o 16 está, o 16 que é o camisa, que é o Jonathan, ele está jogando muito aberto aqui pela esquerda, então ele força com que o Iago volte muito para marcar. Então o time do rondonense está sem, só com poucas pessoas na frente ali para poder armar o ataque. Então está todo mundo voltado, porque o time do Giparaná força o time do rondonense a jogar na defesa. O Giparaná precisa desesperadamente da vitória. Perdeu por 2 a 0 o primeiro jogo e precisa reverter aqui no estádio o Aloysio Ferreira. E segundo o seu treinador, não é difícil não, ele vai para cima a fim de reverter essa partida. Toca a bola no seu campo de defesa a equipe do Giparaná. Vai saindo lentamente, aliás não pode ir com muito... Se bem que essa garotada de 20 anos de idade, nesse sol aí não quer... Não significa nada, né? Significa nada. Mas é o time do Giparaná tocando a bola. Agora no campo de defesa do rondonense. Vai pela ponta direita. Fez o cruzamento, mas a bola sai em linha de fundos. É tiro de meta para a representação do rondonense. Rondonense que joga pelo empate, mais uma vez lembrando para você. E você quer nos ajudar? Dá um like. É like, né? Dá um like, isso mesmo. Dá um like para a gente aí. Olha, eu já estou falando até a linguagem da internet. O Aranha vai tomar posição para a cobrança neste momento para colocar a bola em circulação para o rondonense. Ele lança pela ponta esquerda para o canhoto Sérgio. Sérgio tenta passar, mas é trancado por o Leandro, que recua para o arqueiro Vitor, que está sendo um mero espectador até agora da partida. O time do rondonense todo embaixo e o time do Giparaná procurando o ataque. E vai agora para o ataque com o centroavante, que é o jogador número 10, Cauã. Cauã faz o lançamento, mas a defesa do rondonense está a postas e joga pela linha lateral. 0x0, estádio Aloysio Ferreira. Você que está nos acompanhando aí, em qualquer parte do mundo, muito obrigado pela sua audiência. Esta é a TV Federação de Futebol do Estado de Rondônia, uma administração em Tor Costa. Bola rolando. Vai o time do rondonense, tentando sair da defesa para o ataque, mas está difícil, né, Fabrício? João, inclusive é importante lembrar que, assim, o rondonense, o Giparaná que precisa do resultado, eu estou sentindo ele um pouco, de certa forma, com medo de atacar. Vai ter que se arriscar um pouquinho mais para poder buscar esse resultado. Estou vendo que o time está um pouco espaçoso, que ele está, além de estar, ele está com muita vontade de ganhar o jogo, mas está também com muito medo de sofrer gol. Vai você, João. Pois é. O Giparaná procurando novamente o ataque, vai para o contra-ataque, a representação do rondonense, com o Sérgio pela ponta esquerda, vai levando, vai tentando, pela primeira vez, chegar à linha de fundos. É bola pela linha de fundos. O Jonathan Antero dá escanteio, o primeiro escanteio para a equipe do rondonense. Se fizer um gol aí, é capaz de matar o jogo, hein? Realmente, é o primeiro ataque da equipe do rondonense, né, apostar nessa bola parada. O time do rondonense não pode se desesperar. Da mesma forma que o time do Giparaná também, não pode, mas ele precisa atacar. Então, como o nosso amigo Fabrício falou, o time está com medo, né, mesmo justamente do rondonense explorar esse contra-ataque e ver em bola aí. Olha o cruzamento feito, atenção, cabeçada do atacante do... Aliás, era o defensor, né, do rondonense. Ele subiu e tocou de cabeça pela linha de fundos. Tiro de meta para a equipe do Giparaná. Sai do jogo. Giparaná vai... Uma cabeçada importante do camisa 9, Adrian, que é um atacante de porte. Você vê ali, é um nítido camisa 9. Então, ele vai ser muito importante nesse momento. Vem aí. Pois é, o time do Giparaná outra vez pela esquerda. A luta ali pela posse da bola, melhor para o defensor do rondonense. Esse Adrian é um jogador de um porte físico avantajado, né? Um garotão bem forte, né? Isso mesmo. Ele vai ser importante, principalmente, nessa proteção, nessa... Manter a bola no campo de ataque. Porque o time do rondonense joga muito atrás. Então, quando a bola vir, ele tem que aguardar a galera sair para ele poder ter companhia. Então, esse porte físico vai ajudar muito ele nesse jogo de hoje. O jogo está muito pegado. O jogo está truncado no meio de campo, Fabrício. Por conta do próprio rondonense, que está muito cauteloso para sair de trás, né? Sim, sim. Está truncado no meio de campo, porque eles estão... Ambos povoaram o meio de campo. Ambos os times povoaram o meio de campo. É tanto que eles estão tentando sempre essa bola longa espetada no jogo pelos lados, porque, realmente, o meio de campo está muito povoado. O rondonense, nesse 4-2-3-1 clássico, com esse atacante, camisa nova na frente, parrudo, bom jogador, diga-se de passagem, essa cabeçada aí, forte, muita força física. Pela minha cronometragem, não cortando você, 11 minutos são passados desde o primeiro tempo. Isso mesmo. Ninguém mexeu no placar. É 11, né? 11 minutos, ninguém mexeu no placar. 0x0. Por enquanto, vai dando o rondonense com 2x0 no placar. O placar agregado está aí 2x0 para a representação do rondonense. Um abraço para você que está nos assistindo. Essa transmissão, que é um oferecimento da Amaral Produções, com o apoio da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, a administração Itucosta, com o Brasil Digital, que estão colaborando conosco nesta transmissão experimental. Para você que está em qualquer parte do mundo, ligados aqui na Fé TV. Fala rolando no Aluísio Ferreira, para a Giparaná e Rondonense, decisão do rondonense sub-20, que vale vaga para a Copa São Paulo da temporada 2024. Fabrício, existe possibilidade de uma segunda vaga na Copa São Paulo, Fabrício? Sim, João. Sim, João. A Federação, ela costuma colocar no seu regulamento uma vaga, né? Claro, porque essa é a certeza que a gente tem. E essa... Vai você, João. Bom, vai o time do rondonense dando um contra-ataque com o jogador número 10, que era o Thiago. Mas a bola se perde pela linha de fundos. Tiro de meta para a equipe do Giparaná. Conclua. Então, essa segunda vaga, João, sempre é o presidente Reinaldo da Federação Paulista, que tem uma atenção enorme com o nosso presidente da Federação, Heitor Costa. Sempre, nos últimos três anos, tem disponibilizado essa segunda vaga para a Federação de Rondônia. E esse ano nós já fizemos esse pedido, e com certeza não vai ser diferente. Nós vamos ser atendidos e vamos ter, se Deus quiser, dois clubes de Rondônia, representando muito bem o Estado lá em São Paulo. Aí, no caso de conseguir a segunda vaga, é o vice-campeão? Sim, senhor. Vice-campeão. Primeiro colocado já é certeza. O vice-campeão vai também com a vaga segurada para a Copa São Paulo. Olha, uma falta ali no círculo central do gramado. O time do rondoniense não tem pressa, vence por 2x0 do pra cá agregado. E o Giparaná, desesperado, correndo em busca do resultado. Aqui, esta é a TV da FFER, transmitindo para você em caráter experimental, esta partida entre rondoniense e Giparaná, decisão do campeonato rondoniense 2023, que vale vaga para a Copa São Paulo. Escanteio que vai ser cobrado, mais um escanteio para a representação do rondoniense. O rondoniense, de pouquinho em pouquinho, está chegando, não é, Fabrício? Isso aí, inclusive, nos últimos 5 minutos para cá, o rondoniense baixou aquele índio daquela ansiedade inicial de final, natural, em todo o grande jogo. E agora começou a botar a bola no chão, começou a jogar, já está no segundo escanteio. E chegando mais assim todos, de forma ofensiva, com a equipe do Giparaná. O jogador número 11, o Sérgio, que vai para a cobrança do escanteio. Jogadores postados na grande área. O goleiro Vitor está apreensivo. Cruzou, atenção, espalma o goleiro Vitor do Giparaná. A bola foi pela linha de fundos, mas o árbitro Antero resolveu dar tiro de meta para a equipe do interior. Marco, Armando. A gente vê, inclusive, o jogo, né, porque ela está bem tranquila até agora, só três faltas, né? E apesar de um jogo bastante pegado, os times estarem tentando a posse de bola até a qualquer momento, o jogo é um pouco faltoso. Vem aí o Campeonato Sub-17 da FFER. Campeonato Sub-17, que também disponibiliza vagas para competições a nível nacional. É uma promoção da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, que realiza o seu calendário anualmente e de janeiro a janeiro a Federação realiza suas competições organizadas. Olha a bobeira da equipe do Giparaná. O jogador Adriano tomando a bola, mas perdeu. Agora, atenção, vai o Giparaná para o ataque, faz o cruzamento, não tinha ninguém. Recuou muito. A bola vem se oferecendo para o número 7, e o Cauê toca para o jogador número 2 da representação do... que é o Rafir. Rafir perdeu. Volta para o Giparaná. Novamente o 7. Ele vai embora. É o número 7 jogador, João Valadares, aliás, o Cauê, faz o cruzamento, sai o Aranha, defende para a equipe do rondoniense. O Giparaná está tentando chegar, mas o Aranha faz o lançamento pela ponta esquerda, correu o Sérgio, a bola saiu, diz o Bandeira. Saiu, diz o Bandeira. Seria um bom ataque do rondoniense. O goleiro Aranha ligou, mas aí, pelo visto, acabou a bateria do jogador que deu o pique lá nesse calor. É muito comum isso acontecer, o jogador deu esse gás maior, mas logo em seguida ele sente que acabou a energia ali e já foi diretamente para o chão o jogador do rondoniense. Apesar do calor, apesar do sol, o Armando... O torcedor até que apareceu aqui no estádio, deu ao ar da sua graça. Muitas famílias. É bom ver o estádio assim, tranquilo, todo mundo torcendo pelo seu time. E eu vejo aqui, subindo as escadarias do Aloysio Ferreira, meu amigo Agdo Melo, centenário da crônica esportiva de Rondônia. Grande figura. É, Agdo Melo subindo aí com a camisa do Flamengo. Hoje tem Flamengo e São Paulo, decisão da Copa do Brasil. Bola rolando aqui no estádio, Aloysio Ferreira, com o time do rondoniense que não tem pressa alguma, número 7, João Valadares, faz uma fila em grana ali, volta para ele, passou bem, vai embora. Opa! Segundo o Jonathan, houve falta. Aliás, hoje, meu amigo Armando, essas faltas aí não estão sendo dadas no futebol brasileiro, né? Não, isso é considerada disputa de espaço, né? Os dois jogadores de futebol é um jogo muito de contato, então, para que o jogo não fique muito cortado, né, e você tenha aquele tempo de bola rolando maior, eles estão preferindo que essas faltas sejam, às vezes, muitas vezes, ignoradas, principalmente se elas não têm relevância para o andamento da partida. Aqui do Aluísio Ferreira estão jogando o rondoniense de Porto Velho e de Paraná, da cidade de de Paraná. É o campeonato sub-20 2023, que vale vaga para a Copa São Paulo de futebol Júnior de 2024. São quase 19 minutos, quase 20 minutos jogados na primeira fase, 0 a 0 neste jogo, porque nos primeiros 90 minutos, domingo passado, lá em Giparaná, deu rondoniense 2 a 0 e o Gipa corre atrás do prejuízo neste momento. Jogador caído ali em campo. Isso mesmo, caiu. Vai o Giparaná para o ataque, o árbitro não para o jogo, vai embora, o lateral esquerdo, o jogador, que é o número 6, né, da equipe do Giparaná, quando o árbitro agora dá uma parada para atendimento do jogador que está caído, né, Arruda? Isso mesmo, grande defesa do Aranha, porque o lateral foi na linha de fundo, deu aquela olhada para trás, mas acabou cruzando na direção do gol e quase, se o Aranha não tivesse esperto, essa bola tinha passado direto. A gente lembra que o jogador caído lá do outro lado é o mesmo que deu o pique no lance anterior, então realmente ele sentiu muito esse calor. É loucura, eu estou achando até que esse jogo está muito corrido para a temperatura que nós estamos vivenciando aqui no Aluizão, né, Arruda? Isso, então, assim, tem que ser feita umas paradas aí para a galera poder se hidratar, para que o jogo mantenha qualidade, inclusive o jogador vai saindo de maca nesse momento, que não seja nada demais, que ele possa voltar para a partida e desempenhar o seu papel. Nós temos ali esse jogador número meia dúzia da representação do time de Paraná que não tem na minha relação aqui. realmente, ele não veio na escalação, mas eu vou já conseguir para a gente o nominho dele para que a gente possa poder... Aliás, isso é uma praxe dos treinadores aqui de Rondônia, eles... Olha ali o escanteio cobrado, atenção, cabeçada do defensor do rondoniense, tira da grande área, a bola volta, mas o árbitro já estava dando falta, favorável ao time de Porto Velho, Armando? Isso mesmo, falta em cima do Adrian ali que estava fazendo o papel de atacante no primeiro pau ali, resolvendo a situação, mas ele já está levantando, está tudo bem com ele. Esta é uma transmissão da FFRTV, através do YouTube, você tem essa transmissão graças a Amaral Produções, que em parceria com a Federação, estamos fazendo essa transmissão da decisão do Campeonato Rondoniense Sub-20. Também teremos o apoio da Brasil Digital, Brasil Digital conosco nessa transmissão. A bola está rolando no Aluísio Ferreira, está com o Giparaná, procura o ataque em busca do gol para tirar a diferença. Perdeu a bola, o atacante volta agora para a representação do rondoniense com o Cauê, Cauê perde para o número 7, que é o Cauê da representação do Giparaná. Toque de bola, disputa de bola no meio campo, bom lançamento, houve uma falta em cartão amarelo para o jogador do Giparaná. Número 11, Cauã. Número 11, Cauã. Número 11, Cauã, leva cartão amarelo e vai haver alteração aí na equipe do rondoniense. O garotão lá que deu o pique já está sendo atendido fora de campo, tomando uma água mineral porque, afinal de contas, ninguém é de ferro. Vai entrar o camisa 16, João Vitor ou João Sá. João Sá. A camisa do rondoniense. Tá certo. João Sá ou João... João Sá. João Sá, né? Entrou no lugar do... Eu vou confirmar para você aqui quem foi que saiu. Tá certo. Bola rolando na defensiva do Giparaná. Toque de bola, cadenciando agora porque o sol muito quente, uma temperatura altíssima aqui no estádio Aluísio Ferreira, dificulta um jogo mais rápido. Tem que ser um jogo lento. Giparaná perde por 2 a 0. no placar agregado. Bola com o número 15, o jogador do... Gabriel Toledo, né? Fez o lançamento para a grande área do rondoniense. Toque de cabeça, volta para o número 3, Tangaré. Tangaré lança para João Pedro. João Pedro toca a bola para o número 10, Jonathan. Jonathan descobre lá pela direita o seu lateral e vai a linha de fundos, tenta fazer o cruzamento. A bola sai em linha de fundos, tiro de meta para a equipe do rondoniense. Pois não, Armando? Quem saiu foi o camisa 10, Iago. Foi ele que deu o pique lá do outro lado e entrou o João Sá no lugar dele. Camisa 16. E o Iago é um dos bons jogadores da representação do rondoniense, né? Mas o sol, o calor tirou, tirou o de campo. O Aranha toca na bola, faz o lançamento, buscando o seu atacante pela ponta direita, lutando com o zagueiro. bola volta para o número 2, Rafir. Ainda Rafir com a bola. Tentou ir para o ataque, mas o 7, Caio, Caio, faz o lançamento, vai embora o número 10, que é o Jonathan. Jonathan tentou passar, entra, trancando a passagem o Júnior Araújo jogando pela linha de fundo, Armando. Providencial aquele corte ali, que se ele não faz certamente o camisa 10, Jonathan, do time do Jusparaná, sairia na cara do gol com a opção de passe ou de finalização mesmo. O Jusparaná busca de todas as formas o seu primeiro gol para entrar no jogo. Olha o cruzamento feito, cabeçada do zagueirão alto, né? cumpridão lá, o zagueirão tangaré. Ele tentou de cabeça, a bola vai pela linha de fundos, tiro de gol para a equipe do rondoniense. São decorridos 25 minutos neste primeiro tempo aqui no estádio Aluísio Ferreira em Porto Velho Rondônia Brasil. Nós estamos com zero para o Rondoniense Social Clube, zero para o Jusparaná é a decisão do Campeonato Rondoniense Sub-20 2023 que vale vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Armando, cadê o Fabrício? Está por aqui? 25, Fabrício. Pois não, meu amigo. Fabrício, 25. O que você acha do jogo? João, eu acho que a parte física está pegando muito, certo? Eu acho que os times estão assim, meio que com o pé no freio, pode-se dizer, porque a parte física estão se resguardando aí para um segundo tempo. Eu acho que vai ser o segundo tempo, vai ser de muita emoção, porque ambos os times não querem sofrer gol nesse momento da partida de jeito nenhum. O Rondoniense joga com regulamento debaixo do braço. A parte física com certeza está pegando. Agora vai parar para a hidratação dos equipes, né? Enfim, um jogo muito bom. Os equipes dignas de um grande jogo aqui, uma qualidade técnica muito boa dentro de campo, um padrão tático muito bem definido em todos os dois e tem sido um bom jogo até aqui. Excelente jogo. Arbitragem nada a conferir, né? Arbitragem tudo tranquilo, né? Tranquilo, sem nenhum problema. Até agora, o jogo não tem sido um jogo violento, não tem sido um jogo faltoso, muito pelo contrário, está muito aberto. Ambas as equipes querendo jogar, mas ambas as equipes também, de certa forma, com medidas, né? Para que não sofram gol e não pioram o resultado para cada uma delas. O João Lunez com o resultado de baixo braço e o de Paraná não querendo piorar o quadro que já está nesse momento com dois gols desfavoráveis. Um abraço para o meu amigo Vanderlei Correia que está em São Paulo nos assistindo. Vanderlei que há muitos anos atrás esteve como funcionário aqui da Federação, jornalista que trabalhou com a gente aqui por muitos anos na Crônica Esportiva de Rondônia e hoje está em São Paulo com o seu canal no YouTube Aqui Se Fala de Santos Um abraço Vanderlei muito obrigado pela audiência nesta transmissão pioneira do canal da Federação de Futebol no YouTube com o apoio da Amaral Produções e também da Brasil Digital Brasil Digital conosco nesta transmissão Estamos aqui no estádio Aloysio Ferreira Tempo Técnico para a hidratação Armando Estamos com quantos graus mais ou menos? Uns 40 graus Aqui na cabine deve estar uns 40 Fazer uma alteração aqui O nome do jogador é Tangará Não Tangaré A gente pede desculpa mais uma vez para ele Tangará é uma cidade do Mato Grosso deve ser lá de Tangará João 32 graus nesse momento aqui em Porto Velho Sensação térmica Você está de brincadeira Está de brincadeira 32 nada Está 40 aqui na cabine Aliás antigamente nós tínhamos a refrigeração aqui nas nossas cabines Aliás eu costumo dizer que nós somos a terra do já teve Já teve isso já teve aquilo Mas reinicia o jogo aqui no Aloysio Ferreira nosso papo é bola uma falta meia complicada do jogador do Giparaná deixa eu ver o número dele aí Armando uma falta do número 7 do Giparaná uma falta que levou o cartão amarelo e o Cauê é o craque do time o Cauê levou o cartão amarelo e no reinício desta partida uma falta muito violenta sim é um jogador que vem fazendo bastante aparições aqui pela esquerda do time do ataque do Giparaná jogador importante mas ele tem ali a tarefa de marcar o que entrou descansado camisa 16 o João Sá que está ali com todo o gás mais que seus colegas de time então ele vai dar um pouco de trabalho Pois é nós estamos aqui no Aloysio Ferreira acompanhando esta partida de futebol válida pelo campeonato rondoniense Sub-20 2023 bola rolando no círculo central do gramado Giparaná de posse da bola sempre em busca do ataque perde no placar agregado por 2 a 0 o empate não lhe favorece não lhe interessa tem que buscar a vitória e uma vitória no mínimo por dois gols de diferença para levar a partida para as penalidades a federação já disponibiliza troféu medalhas para os campeões desta partida de futebol aí o número 9 o Adrian o Adrian o Adrian se destaca dos demais pelo seu porte físico aí o 16 Jonathan faz o lateral recuado bola fica com o Tangará Tangará lentamente ultrapassa a linha divisória do gramado jogou para a ponta direita que é o João Pedro agora o 7 Cauê tocando bola o Giparaná vai lentamente atenção atirou a bola passa por cima do gol do Aranha que apenas olhou a passagem da bola pela linha de fundos Armando é o time do Giparaná vai ter que começar a riscar os chutes de fora da área se não está conseguindo entrar não adianta eles ficarem rodeando ali se não vai mudar o placar então um belo chute o chute perigoso assustou bastante o goleiro Aranha que já repõe a bola bola em circulação da defesa do Giparaná faz a proteção o número 5 para o João Pedro lateral tocando a bola a equipe do Giparaná no seu campo de defesa o rondoniense joga com o regulamento debaixo do braço e espera o seu adversário pois não Armando? zagueiro Matheus ali o nosso camisa 14 do Giparaná Tangará é o 3 só para a gente ir organizando a gente não conhece o Tangará é o 3 o Tangará é o 3 e o 14 é o Matheus Matheus correto vamos lá agora o número 5 que é o João Pedro para o número 15 que é o Gabriel Toledo lançando na ponta direita corta defensiva do rondoniense houve ali um toque acho que tocou o braço no rosto do jogador do Giparaná né Armando mas o árbitro mandou ele levantar e agora deu cartão amarelo do camisa 8 do Giparaná que é por reclamação o Caio do rondoniense do Giparaná está muito apressado mas na verdade eu ouvi o toque de cotovelo teve aquela mãozinha no rosto mas assim nada muito assintoso talvez tenha sido algo meio de jogo mesmo mas o jogador tem que manter a calma senão ele acaba prejudicando o time dele lá vai o Cauê para o ataque da representação do Giparaná houve a falta o Jonathan em cima do lance marca a falta para a equipe do Giparaná que busca o seu primeiro gol tem que fazer pelo menos um agora no primeiro tempo e tentar alguma coisa no segundo né Armando isso mesmo se deixar tudo para o segundo aí o desespero é tomar de conta vem bola na área do rondoniense quem cobra aí é o número 16 é também é o Jonathan né Jonathan número 16 a numeração das equipes muito complicada também né cobrou o Jonathan atenção cabeçada palma o goleiro Aranha que bobeira da defensiva do rondoniense deixando o atacante cabecear e quase quase o primeiro gol do Giparaná Armando seria o gol do Tangará apareceu muito bem ali no segundo pau no por trás da zaga e cabeceou o goleiro Aranha muito bem na defesa agora ficou ali no chão tomara que não tenha se machucado seja só aquele momento para dar uma espiradinha no jogo é verdade mas ele foi bem na bola hein quase o primeiro gol da equipe do Giparaná que tem uma cobrança de escanteio lá pela ponta direita com o homem das cobranças é o Jonathan número 16 que sempre está na cobrança de bola parada para a equipe do Giparaná pois não Fabrício explicando deixa mais claro o que eu tenho falado anteriormente em relação às equipes estarem comedidas em relação ao ataque você vê que o jogo tem se alternado o rondoniense chegou por duas vezes agora o Giparaná já toma mais atitude chegou por duas vezes com chute e agora com essa bola que mais escanteio o Jonathan Cobra atenção cabeçada era o jogador Adrian que estava lá dentro da grande área salvando o rondoniense e arma o contra-ataque vem embora para o ataque mas a torcida pede uma falta em cima do jogador do rondoniense mas o arco não deu é jogo que segue vai embora o Giparaná está caído aí o João João Sá está caído o João Sá jogador do Giparaná do rondoniense joga pela lateral um pouquinho firme mas o jogador do Giparaná foi só na bola entendeu assim o hábito isso mesmo eu concordo com ele foi uma pegada bem forte e levava perigo nada a acrescentar bola em circulação novamente o Adrian tentando alguma coisa no ataque o Giparaná retoma a bola jogo pegado entre o número 8 o jogador Gabriel com o número 10 Jonathan não houve nada bola circulando no meio de campo vai embora o Matheus retoma a bola o rondoniense com tranquilidade tocou a bola para o comando de ataque atenção não sai o goleiro não sai olha lá quase 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 o Adrian novamente é perigoso Adrian meu amigo Armando isso mesmo boa saída do goleiro Victor também o Adrian ali zagueiro pagou pra ver na disputa de corrida e perdeu o Adrian conseguiu chegar mas chegou o goleiro bem no último momento para fazer a defesa sem contar o desconto da paralisação 36 minutos jogados até aqui Fabrício quase quase o rondoniense chega marcando o seu primeiro gol escapada ali muito boa né João bola lançada direto da zaga para ele camisa nova uma força física acreditou no lance é aquela é aquela do futebol né deixa pra mim que eu deixo pra você não foi ninguém ele aproveitou a chance mas infelizmente não concluiu a gol é você João olha a bela jogada agora do atacante do Giparaná houve uma confusão foi derrubado o número 11 Cauã né e o árbitro Jonathan Antero foi lá apazigou as coisas e é falta que favorece a representação do Giparaná falta frontal a meta guarnecida pelo Aranha que já fez duas belas defesas neste primeiro tempo é falta que favorece a representação do Giparaná que busca o gol busca o seu gol ele que no agregado perde por dois a zero precisa vencer pelo menos por dois gols de diferença para chegar a cobrança de penalidades quem vai cobrar ali tomado posição é o número qual é o número dele lá número 10 número 10 né númerozinho meio complicado é o Jonathan Jonathan né número 10 é o homem das bolas paradas do Giparaná sempre é ele a barreira cai dentro da grande área o Aranha está no centro do gramado Jonathan apita atenção correu bateu por cima do gol não leva perigo para o Aranha que só olhou meu amigo Armando pois é uma cobrança de falta muito alta né o time do Giparaná vem tentando porém na fase final quando o goleiro Aranha não defende ele a bola não vai na meta do time do Rondoniense então segue zero a zero esta é uma transmissão da Federação de Futebol do Estado de Rondônia com a participação e o apoio da Amaral Produções e Brasil Digital diretamente do Estado de Aloysio Ferreira em Porto Velho Rondônia Brasil campeonato rondoniense sub-20 final Giparaná de Giparaná e Rondoniense Social Clube de Porto Velho capital do Estado de Rondônia primeiro jogo lá em Giparaná dois a zero para a equipe do rondoniense e hoje o jogo da volta aqui o rondoniense vai empatando com o Giparaná em zero a zero quando são decorridos quarenta minutos deste primeiro tempo nós temos aí Fabrício qual é o tempo técnico em dois minutos a parada técnica normalmente dois minutos ele dá para tomar água deve ser o acréscimo que ele vai fazer porque claro que tem que considerar que houve dois atendimentos acho que a máquina entrou duas vezes dentro de campo então talvez os acréscimos não vão passar no máximo de três minutos teve uma alteração também que conta sim teve uma alteração conta mais um minuto também pela regra está certo Aranha com a bola lançando pela lateral esquerda com o jogador número 5 Juan Pablo aliás é o Vinícius esquerda ele faz o lançamento agora volta para o domínio do rondoniense social clube que não tem pressa nenhuma toca a bola no seu campo de defesa agora sim lançamento vai o número dois que é o Rafi tentou alguma coisa ali pelo comando de ataque o Rafi voltou a bola para João Pedro João Pedro e toca para Rafi Rafi lançou agora o Adrian atenção a bola bate na trave voltou para o rondoniense ainda mas quase 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 que lance meu amigo Armando isso mesmo o Sérgio teve ali nos pés a chance de aumentar a vantagem e infelizmente ele bateu na trave infelizmente o jogador fez ali o possível que tinha mas assim momento de ataque no jogo o jogo estava meio morno apesar do calor mas o time do rondoniense chegou aí com mais perigo pela segunda vez no jogo balançou a torcida aqui do rondoniense que ficou com um grito de gol na garganta quase quase o primeiro gol da partida o jogo como disse o Armando jogo mono jogo típico de um sol de 40 graus ninguém se arrisca acredito eu que guardando as energias para o segundo tempo né Fabrício sim João guardando as energias para o segundo tempo até agora aqui um excelente jogo como eu falei está uma franca trocação eles alternam o ataque sempre os dois mas sempre comedidos para não sofrer gol estão indo para o ataque mas com cautela né Fabrício vai todo mundo com cautela olha aí tocando a bola toca para lá toca para cá rondoniense não tem pressa de ataque se fizer um gol aí acaba ampliando a sua vantagem que já é grande né dois gols é muito difícil para tirar mas o Giparaná luta bastante a garotada tem muita garra e não se entrega olha lá uma jogada ataque contra a defesa esse Adriano Adriano ele usa muito bem o corpão que ele tem né Armando isso mesmo o destaque ali ele principalmente o camisa 8 Gabriel UGB que na jogada anterior foi bem importante o lateral direito Rafi que também são jogadores que tem destacado no time do rondoniense e vem rondoniense no time de ataque esta é uma transmissão experimental e pioneira da Federação de Futebol do Estado de Rondônia com Amaral Produções apoio da Federação e da Brasil Digital estamos aqui no estádio Aloysio Ferreira Federação de Futebol do Estado de Rondônia Administração Heitor Costa este homem bravo é inteligente administrador que comanda o futebol de Rondônia um abraço Heitor atenção falta cobrada sem perigo para a cidadela do goleiro Vitor da representação do Giparaná um abraço meu amigo presidente estamos aqui na labuta mais uma um tento que a Federação marca mostrando ao vivo e a cores para todo o mundo esta partida decisiva do rondoniense sub-20 que vale vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior até agora o rondoniense vai levando a vaga meu amigo Armando até agora o rondoniense vem conseguindo segurar a vaga com o resultado que ele fez lá no interior inclusive no momento que cai mais um jogador do time do rondoniense liquidamente cansado os jogadores do Giparaná estão discutindo bastante porque não estão conseguindo furar esse bloqueio do rondoniense mas o calor é um dos grandes responsáveis pela maioria das decisões erradas que os jogadores têm tomado em campo pois é e o presidente da federação está nos assistindo e o medo dele viu Fabrício é que a Rede Globo me contrate o medo dele é esse ser contratado pela Rede Globo mas é isso aí bola rolando no Aluizão Giparaná com a posse de bola no seu campo de defesa ainda o jogador Matheus sai pela ponta direita o rondoniense todo no campo de defesa não dá espaço ainda o Giparaná procurando uma brecha ali para enfiar essa bola tocando a bola de um lado para o outro o time do rondoniense não agride agora sim o Giparaná conseguiu sair mas fez o lançamento para ninguém fica com o lateral esquerdo número 6 da Vinícius esquerda lá pelo lado esquerdo do campo de defesa lançamento feito corta o jogador do Giparaná mais uma vez o rondoniense saindo do campo de defesa para o ataque toca a bola lentamente agora sim vira o jogo da esquerda para a direita com o Rafir Rafir tocando para o 16 que é o João salto atirou mas bela defesa aliás foi linha de fundos né tiro de meta para a equipe do Giparaná uma bola perigosa passou ali muito próximo do ângulo do goleiro Vitor o time do rondoniense precisa riscar também o rondoniense se finge de morto né então João até agora o que a gente vê no jogo é que parece que é o rondoniense que quer o resultado quer resolver logo a partida porque até agora já teve bola na trava do rondoniense o goleirão salvando ali em cima da linha atacando as melhores chegadas do jogo pode dizer que foram do rondoniense até agora mas uma excelente partida de futebol digno de uma grande final de duas grandes equipes o Giparaná joga tecnicamente muito bem porque está com o placar em vantagem então ele não se arrisca todo ao ataque ele fica tocando a bola no seu campo de defesa e quando parte para o ataque parte numa boa né já o Giparaná que precisa do ataque precisa do gol aí ó olha o contra-ataque vai embora o Rafi lançou pela ponta esquerda para o jogador Carvan Sérgio o Sérgio tentou passar pelo lateral direito do Giparaná foi trancado olha o contra-ataque mas está de novo o time do rondoniense bem postado na defesa não dá chance para a equipe do Giparaná meu amigo Armando isso mesmo o time do rondoniense sai muito bem no contra-ataque está faltando ajustar aquele último passe para se realmente sair na cara do gol para que o seu centroavante ou o João Sá ou até mesmo o Sérgio consigam concluir e fazer o gol então o time do rondoniense está mais organizado na sua proposta o time do de Paraná ainda um pouco afoito cansado tenta roda bastante a bola mas não agride não finaliza vai aí João olha lá a equipe do rondoniense chegando no ataque para o Tati gol 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 do rondoniense uma jogada pela ponta direita do João Sá ele passou pelo adversário o goleiro saiu ele tocou a bola bateu ainda no arqueiro se encaminhou para o fundo do barbante é gol do rondoniense ampliando a vantagem no aluizão João Sá número 16 ganhando uma bela jogada jogada de persistência acreditou até no final da jogada deu um chapéu no zagueiro ali e na hora de finalizar manteve a calma porque no final o goleiro estava em uma posição mais confortável fechava bastante o ângulo mas ele conseguiu achar um espacinho entre a trave e o goleiro como você mesmo falou a bola ainda encostou no goleiro e foi morrer no fundo do gol Fabrício o que você acha o Giparaná está com o caixão fechado já não? não João tem muito jogo pela frente a gente já viu muitas grandes viradas no futebol muito difícil para o Giparaná ficou muito difícil agora como a gente vinha falando vai você olha aí o Giparaná no ataque agora tentando de qualquer maneira mas a defensiva do Rondoniense corta e a bola vai pela lateral como a gente vinha falando o Giparaná precisa do resultado e o Rondoniense foi quem fez o resultado mas porém é importante ressaltar que o Rondoniense vinha buscando esse resultado muito mais do que o Giparaná nesses outros minutos de jogo jogando muito bem o Giparaná agora vai ter que sair para o jogo vai ter que se arriscar muito mais do que vinha se arriscando dava a impressão que o Rondoniense era o que precisava do resultado e não o Giparaná realmente o Giparaná vai ter que sair e vai proporcionar o contra-ataque para esse jogador número 9 do 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 Rondoniense né o Adrian é Adrian ou Adrian eu acredito que seja Adrian Adrian né vamos confirmar depois se é Adrian o Adrian Adrian é proporcionando o contra-ataque quando o árbitro Jonathan Antero levanta o braço apita o final do primeiro tempo um para a equipe do Rondoniense Social Clube de Porto Velho zero para a representação do Giparaná da cidade de Giparaná é a decisão do campeonato Rondoniense sub-20 que vale vaga para a Copa São Paulo de 2024 por enquanto vai dando o Rondoniense Social Clube 3 a 0 no placar agregado meu amigo Armando Júnior é isso aí o time do Rondoniense apesar de ter se defendido bastante no primeiro tempo foi mais fiel a sua proposta de sair no contra-ataque e essa proposta acabou resultando no gol o time do Giparaná está um pouco desorganizado ainda roda bastante a bola tem mais posse de bola durante o jogo porém não conclui a gol então o time que precisa do resultado precisa bater no gol então o time do Giparaná precisa voltar totalmente diferente agora precisa reverter um placar maior ainda precisa vencer por 4 gols de diferença para poder passar e ser campeão da Copa Sub-20 de futebol rondoniense essa é uma transmissão experimental da TV da Federação de Futebol do Estado de Rondoniense no canal do Youtube TVFFER Federação de Futebol do Estado de Rondoniense uma administração de Heitor Costa o futebol sempre 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 levado a sério realizando todas as competições desde as categorias de base até o profissional vem aí o campeonato sub-17 brevemente o campeonato da Série B e também o campeonato feminino são categorias que a Federação de Futebol realiza anualmente no seu calendário que vai de janeiro a janeiro movimentando o futebol do Estado de Rondônia a administração de Heitor Costa um abraço presidente muito obrigado pela oportunidade de estar me dando pela primeira vez transmitir pela internet um jogo de futebol eu que sempre estive como comentarista de rádio de televisão repórter e nunca como narrador hoje fazendo uma experiência não só a Federação fazendo a experiência da transmissão mas também o narrador fazendo uma experiência nesse momento aqui ô Jonathan ô Armando nós vamos agora um breve intervalo molhar as palavras molhar as palavras direitinho e daqui a pouco você fica aí vai ficar a imagem fixa no seu televisor mas daqui a pouco dentro de 10 minutos a gente retorna com o segundo tempo de Rondoniense 1 de Paraná 0 campeonato Rondoniense Sub-20 2023 um abraço voltamos já já e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto